DJ Danzinho é o cara, sério, o moleque tem o estudo Falando com os outros, cê tem que ver O moleque, ele é maduro Ele olha pra cara da puta e fala Pula no meu veiúdo Pula no meu veiúdo Pula no, pula no, ha, ele fala Pula no meu veiúdo Pula no meu veiúdo Vai, vai, bota nela Vai, vai, porra nela Vai, vai, bota nela Vai, 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 porra nela Vai, vai, bota nela DJ Danzinho é foda É o queridinho da escadela Vai, vai, porra nela Vai, vai, bota nela Vai, vai, porra nela DJ Danzinho é foda É o queridinho da escadela Essa é a tropa das novinha Chapa dona de maconha A xereca você desce O danzinho que manda pra ela A xereca você desce A xereca flexora Flexora, flexora Flex, flex, flexora A xereca você desce A xereca flexora Flex, 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 flex DJ Danzinho Pequeno no tamanho E gigante no talento DJ Danzinho tá tocando Tá tocando Tá tocando Tá tocando Tá tocando DJ Danzinho tá tocando DJ Danzinho é o cara sério O moleque eu tenho estudo Falando com os outros cê tem que ver O moleque ele é maduro Ele olha pra cara da puta e fala Pula no meu veio Pula no meu veio Pula no, pula no, pula no, pula no, pula no, pula no... HA! Ele fala Pula no meu veio Pula no meu veio Vai, vai, bota nela Vai, vai, porra nela Vai, vai, bota nela Vai, vai, vai Dj Danzinho é foda, é o digidinho das canelas Vai, vai, borramela Vai, vai, bota nela Vai, vai, borramela Dj Danzinho é foda, é o digidinho das canelas Essa é a tropa das novinhas Chapadona de maconha Da xeréca você desce O Danzinho que manda parada A xereca você desce A xereca flexora Flexora, flexora Flex, flex, flexora A xereca você desce A xereca flexora Flexora, flexora Flex, 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 flexora DJ Danzinho Pequeno no tamanho E gigante no talento DJ Danzinho tá tocando Tá tocando Tá tocando DJ Danzinho Tá tocando